Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Dakota, desmontada, desgraçada, malquista, peludiva depressão inteiro e hoje eu vou fazer o peer view do primeiro episódio da terceira temporada de Corrida das Blogueiras. Meninas, esse ano a gente tem mais uma temporada de Corrida das Blogueiras e mais uma vez eu não fui selecionada. Então mais uma vez eu estou amarga, eu tô puta, eu tô bitter e quem vai lidar com isso são vocês. Meninas, eu não tô montada hoje porque eu não quis, eu não sou obrigada, não tô num reality show que me obriga a estar montada quando eu estiver lá, então não vou me montar. Pra quem é público do Diva Depressão, é público da Leroy Fox, tá acostumado a tela desmontada, eu também tenho meu direito de ter meu dia de descanso. Então bora falar do primeiro episódio da terceira temporada de Corrida das Blogueiras? Vamos, mas antes eu vou pedir pra você, por favor, curtir o vídeo, compartilhar com seus coleguinhas que assistem Corrida das Blogueiras, de me seguir em todas as redes sociais, de se inscrever no canal, de ligar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Esse ano a produção serviu muito, menos no cast. Então vou ter uma dificuldade pra encontrar coisa pra falar mal, porém, a minha função enquanto gay é opinar e criticar e eu vou encontrar coisa pra falar mal, sim senhora. O cenário, essa temporada tá belíssimo, eu tava preparada pra entrar e quando entrasse eu ia comentar, né, do cenário de madeira reciclada, fedida, com os negócios de TNT, de EVA com glitter, como foi nas últimas temporadas, mas ia acabar pagando minha língua, né, porque o cenário tá bonito, as gatinhas serviram. E ainda não está funcionando, eu acho, particularmente, é a entrada dessas bichas. O pessoal tá com uma energia baixa, umas frases de entrada podre, umas poses pra tirar fotinho fraca. Rafael! Rafael Dias, pelo amor de Deus, não tem um diretor nesse lugar pra arribar esse povo? Mandar eles falarem mais alto? Não é documentário, é reality show, bota pressão neles, traumatiza essas meninas. E o cast tem bastante gente boa, eu acho, eu não sei, não prestei muita atenção. E eu vou falar das que me chamaram mais atenção. Não todas, só as que me chamaram atenção, porque é muita gente. E, né, pelo amor de Deus, eu não tô lá, não me importa. A primeira é a Luna, a Luna Stylet, é Stylet? Skylight? Eu não sei o nome dela. É que ela tá preenchendo um papel que a gente vê todo ano, que é o da drag queen, que fala baixo. A maioria das drag que eu conheço é um pessoal que fala gritando, um pessoal, sabe, exagerado, etc. Mas o pessoal do Diva Depressão consegue achar umas maria pouca que usa, que eu não sei. Eu acho que é coisa Lorelay. Eu acho que a Lorelay não quer viado gritando dentro daquele estúdio. Então ela fala, só pode entrar na drag queen, que fala mais baixo que eu. Eu acho digno. Ano que vem eu vou me inscrever com ASMR. Outra candidata que me chamou atenção, mas não lembro do nome, é a Ruivinha Prognata. Menina, ela fala bem. É uma das poucas que mostrou bastante personalidade desde que entrou e nos confessionários. Então eu acho que ela é uma forte candidata pra ganhar. Já vou jogar minhas fichas, já vou postar aqui. Outra que me chamou atenção foi a Dilminha, sem pescoço, de 19 anos. Que ela não me chamou muita atenção no início. Mas eu vi um jeitinho de falar, uma passiva agressividade na discussão no final do episódio. Então ela ganhou meu respeito ali. Eu espero que ela traga, que ela sirva bastante. É uma das melhores maquiadas. Outra que me chamou atenção foi a Jade. A Jade me chamou atenção que ela tem um jeito de falar muito característico, uma estética muito característica, que parece tipo... É uma tidinha e girl. Uma tidinha do cabelo azul. Um beijo, tidinha do cabelo azul. A Paloma Little Barbie me chamou bastante atenção também, porque ela é basicamente tudo que eu quero ser quando eu crescer. Alô, Kitty? Kitty com a cubo. Você viu o cabelo da menina? Eu quero uma peruca sim, e eu quero de graça. Fazendo uma vó. Beijos. Eu quero igualzinha. E a última que me chamou bastante atenção foi a Well. A Well me chamou atenção, em particular, por ser a única que eu achei a maquiagem impecável, perfeita, dentro da iluminação no programa. Essas blogueiras que vai nessa competição, elas são tudo acostumadas, que elas são trucria de ring light, né? Que eu tô usando aqui, ring light, uns quatro softboxes. Aí elas pegam e passam iluminador na cara inteira. Parece que elas passaram frango assado na cara. Parece que elas estão há cinco dias naquele estúdio sem lavar o rosto, mas a Well tava lá, impecável, perfeita, zero defeitos. Um beijão. Outra coisa que tá incrível nessa temporada são os looks dos meninos do Diva. Eu, particularmente, tô gostando. Em comparação com as outras temporadas, né? Tão tentando um pouco mais. Eles estão realmente servindo looks. Basicamente, era uma camiseta tosca, com uma jaqueta nada a ver, uma legging e uma bota ali jogada. A única coisa que eu não gostei muito desse novo look deles é aquela peruca do fim, né? Ô amor, lindão, te adoro. Mas dá pra ver toda a redinha, assim, da peruca printada com tia de spray, sabe? E o negócio é gravado em um 4K. Se fosse num 720p, ia ter passado. Mas dá, é, no 4K, no 4K é babado, viu? Beijão, te adoro. Inclusive, eles estão investindo tanto em look nessa temporada que eles conseguiram convencer até a blogueirinha a parecer bonita. Até ela tava com um look decente, tava combinando com os três. Eu achei, meu Deus, o que que tá acontecendo aqui? Uau, que capricho. Anyways, eles aparecem com umas caixas cheias de batom, né? Davon, patrocinadora dessa temporada. E vão descobrir, a partir desses batons, quem vão ser os líderes de equipe nesse episódio. E, meu Deus, eles mostraram um por um, indo até lá, pegando batom, interagindo com uma coisa. Rafael! Rafael Dias, olha, vamos fazer um super cut? Uma coisa mais dinâmica? Corta bastante. É reality show, não é filme indie de faculdade não, meu lindo. Vamos deixar essa coisa mais dinâmica? Corta essa porra. Beijo, te amo. Enfim, eles se dividem em dois grupos. E como eu não decorei o nome de ninguém, eu vou chamar um grupo de My Little Pony e um grupo de Blogueiretom. Porque era um grupo, né, um pouquinho mais diverso, não sei. Na minha cabeça, parecia mais diverso. Porque o outro só tinha gente colorida. Ah, isso é imagem. O grupo Blogueiretom chega com o conceito de Gathic Love, que eu amei, uma estética gótica misturada com uma coisa mais amorzinha. Eu acho super interessante. Só que interessante até demais, né? Porque eles não fizeram nada disso. Fizeram nada disso. Tacaram os delineadores de preto e o preto era o gótico. Essa parte gótica? Ah, e tem preto no look. Period. Gótico. Gostaram da minha camiseta preta? Eu gótica. E os My Little Pony começam com uma líder insuportável, menino. Olha, desculpa, não te conheço pessoalmente. Não sei como você é, não me comunico com você, né? No tete a tete. Mas, meu Deus, eu faço mil public. Vocês sabem que eu fiz publi? Ai, deixa eu pegar o botão. Não pega publi? Então, cala a boquinha. Você não tem ideia, mas eu que faço publi. Ai, eu tenho muitas publi. Publi, 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 publi. Vocês não pegam publi? Vocês pegam publi? Quem não tem? Chata. Chatinha. As juradas Karen Bakkine e Nath e Lorelay aparecem lá pra dar uma ajudinha pra esse pessoal e pra criar, né, uma tortura psicológica, deixar eles nervoso, etc. E, meu Deus, eu tô muito apaixonado no look da Karen, bicha. Eu queria tanto aquele look pra mim, porque que eu sou pobre, que ódio, como eu odeio a minha vida, que saco, que bosta, velho. Nessa passagem, duas coisas interessantes acontecem. Aqui é a Lorelay pegando um migueto da Dona Luna. Dona Luna não quis tirar a base dela, né, de drag que ela tinha feito. Deu um miguezão assim, ai, não tem base da minha cor. Eu sou tão branca e a Lorelay, lá, cadavérica, branca como a Nave, eu falo, bicha, bicha, tem base pra mim. Se tem base pra mim, tem base pra você. Mas nem todo mundo sabe por que a Dona não queria tirar a base dela, né? Maquiagem de Mapo é difícil. Eu uso color make, eu uso trácta, eu uso umas coisas pesadas. Uma base da Avon nem sempre vai ter uma cobertura que uma drag queen precisa. E eu confesso, se eu tivesse que maquiar de manhã, aparecer lá pra depois tirar e colocar maquiagem da Avon por cima, eu ia ficar muito perdido. Eu ia ficar bem perdido porque eu sou muito metódico, eu uso cinco bases líquidas diferentes, enfim. Outra coisa que aconteceu que eu não achei interessante, fiquei puta mesmo, que foi a Dona Jade falando pros jurados que não tinham entendido o conceito que eles tinham definido. E você vai falar isso pros jurados, bicha? Você não podia ter falado pros seus teammates enquanto vocês estavam fazendo as coisas? Mas sabe o que eu senti? Eu senti que ela fez aquilo de propósito. Ela falou pros jurados de propósito porque ela sabia que se ela falasse sozinha, ninguém ia dar ouvidos. Então ela falou perto deles pra ver se eles falando isso ia gerar alguma comoção perto deles, né? Uma coisa tipo falar pro professor, pro professor da madura nas meninas. Outra coisa que aconteceu que puta que me pariu, que foi as luzes. Tinha dois negócios quadradinho de luz, que não é o suficiente pra fazer dois photoshoots, mas tinha dois negócios de luz pras meninas pegar lá. E em vez de cada um pegar um, um grupo pegou dois. E pegando dois, o outro grupo chegou lá e falou assim, vocês podem me emprestar uma luz? E eu fiquei tipo, emprestar, bicha? Não é emprestar. A luz não é deles. A luz é do estúdio. A luz do estúdio você não pede. Você vai lá e pega. Você não pede, não fala, ah, vocês podem me emprestar uma luz. Você vai lá e fala, oi, está a competição? A luz é pra todo mundo? Eu vou pegar uma. A gente vai ter que se virar com uma, vocês vão ter que se virar com uma, tá bom? Beijão. Achei educado demais o pessoal. Vou começar a falar baixo. Tô berrão, tá? Vou fazer uma pausa dos comerciais. Quando eu voltar, vou falar sobre o julgamento. A jurada dessa semana é a Thelminha do BBB. Um beijo, Thelminha. E sobre o julgamento, eu achei que, né, ele só era o bem leite de pedra. Porque, particularmente, eu não amei nenhum dos dois grupos. Não adorei nenhum dos resultados. Não, deixando um pouquinho, só um pouquinho de ser bitter, não acho justo cobrar tanto tecnicamente porque, gente, enquadramento, iluminação, produção de cenário, não é uma coisa que todo mundo sabe fazer, não é uma coisa fácil de se fazer. E, principalmente, se você for uma blogueira que tá mais acostumada com ring light e um celular pra poder fazer suas coisas. Se você chegar lá com câmera, com iluminação e aprender a lidar com tudo isso, não é todo mundo que vai saber lidar. O que dá pra cobrar delas, eu vou cobrar, é sobre conceito de maquiagem e conceito da campanha editorial. Apesar de conceitualizar a campanha editorial, também não é uma coisa simples, mas é um fim de quebra. Eu acho que em ambas as campanhas faltou uma linguagem estética pra todo mundo seguir. Na hora que eles foram fazer uma identidade, né, dessa maquiagem pra todo mundo seguir, eles pensaram em elementos e não numa linguagem estética. Coração, vamos colocar coração na cara, não é uma identidade, sabe? É um elemento. Delineado gráfico não é uma identidade, é um elemento e, ainda assim, é tudo muito abrangente. Eu senti que em ambas as campanhas, cada uma tava fazendo uma coisa muito particular e não de uma forma de, tipo, ter uma identidade e a gente tá destrinchando e desdobrando essa identidade. E sim de cada um tá fazendo uma coisa e pegou um elemento muito arbitrário e chamou de identidade. Sabe? Eu achei que faltou pensar, tipo assim, se fosse uma coisa que nem falaram, gótica, é dentro da estética gótica, e dentro da estética gótica a gente vai inserir os corações, etc, etc, etc. Eu falei mais sentido. Mas não. Cada um seguiu um estilo e enfiou o coração de forma... Whatever. Então, assim, nenhum dos dois eu amei e, por não amar, eu não saberia muito bem pelo trabalho quem escolher como top ou bottom, porque eu não achei que nenhuma das fotos ficou, tipo, muito bonita ou com cara de campanha. Uma foto ficou melhor iluminada e outra pior iluminada e, né, de longe também. Eu achei o pessoal dos coraçãozinho conceitualmente um pouquinho mais forte, mas ao mesmo tempo eu acho que é justificável o bottom, por eles não baterem o pé e falar, vocês vão dar uma luz pra gente. Sim. Sabe? Não faz sentido eles pedirem a luz pra quem não é dono da luz. E a parte mais interessante desse episódio que foi essa briguinha que teve no final, que assim, eles não terem pedido a luz, eles não terem batido o pé, eu condeno eles. Agora uma coisa que eu não vou, eu não aceito de jeito nenhum. É o discurso, a narrativa, a historinha de que eles não perceberam que eles precisavam de luz. Bicha, as coisas tá filmada. Tá filmado o que foi conversado dentro daquele workroom. Eu vi, eu voltei e eu contei. A Ruivinha Prognata chegou e falou. Tem como emprestar uma luz pra gente? Gente, a gente tá sem nenhuma, sem nenhuma, sem nenhuma. Ela falou três vezes. A gente está sem nenhuma. Três vezes. E lá do fundo as pessoas falaram. Tem duas luzes e dois grupos. Duas luzes e dois grupos. E ninguém ouviu. O grupo não percebeu que eles precisavam de outra luz. Ah, dona Luna. Brilha lá, Luna? Oh, oh, oh. Não me convence. Eu achei que vocês tinham. Eu ouvi vocês montam no gelé. Não me convence. Não, não me convence. E a dona Tidinha do cabelo azul falando. Ah, eles foram mal educados com a gente. A gente não percebeu que eles não tinham outra luz. Girl, we have you on tape? Você até filmaram você falando. Gente, dá uma luz pra eles. Gente, pega uma luz aqui. Vamos dar uma luz, senão eles vão reclamar. Você tinha percebido. E a gente viu que você tinha visto. Você não é Luísa pra se fazer de sonsa. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Vocês querem jogar o jogo do reality show de sabotar as coleguinhas? Vocês jogam. Mas vocês bando com o jogo de vocês. Enfim, quem fica no flop nesse episódio é a Dilma. E outra menina. Outra pessoa. Que eu não decorei o nome. Ih, pesado. E nesse flop eles vão ter que reproduzir uma maquiagem que a dona Karen Bachini fez. Na Vini Freire, a rainha do flop da temporada passada. Eu achei o resultado da Dilma mais parecido com o da Karen. Mas eu achei o da Duda mais esteticamente bonito. Então eu não sei quem escolher também. Mas graças a Deus não tô nesse reality nem como jurada nem como participante. Não sou eu que tenho que escolher. Então eu não vou dar a opinião de quem devia sair. Porque quem devia sair lá todo mundo. E quem devia estar lá é só eu. Só eu, você. Corrida das Blogueiras. Um ou não. Né? Enfim, meninas. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não se esqueça de curtir o vídeo. Compartilhar com seus colegas que gostam de me dar pressão com livrar as blogueiras. De me seguir em todas as redes sociais. De se inscrever no canal. De ligar o cinema pra não perder nenhuma notificação. Um agradecimento especial ao meu editor André. Que tá editando esse vídeo. E a gente só consegue contratar o André. Porque a gente tem um apoia-se. Então se você tem interesse em apoiar o canal. Vou deixar o link no final do vídeo. E na descrição. Pra você dar uma olhadinha no que você pode receber. Se você apoiar o canal. O nome dos apoia-se vai aparecer aqui desse ladinho. Enquanto eles vão pra cima e pra baixo. Eu vou dançar em câmera lenta. Uh! E aí